A polícia prendeu um rapaz de 18 anos. Ele é o terceiro suspeito de participação no caso de sequestro registrado no dia 23 de setembro no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Essa que aparece na imagem é a vítima desse sequestro, Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. Olha o momento em que ela foi capturada. A prisão aconteceu em virtude de um mandado expedido pela justiça. O rapaz foi localizado no bairro Castanheiras, em Governador Valadares. Outros dois homens que estariam envolvidos na ação criminosa já foram detidos. A cada momento esse caso vai tendo desdobramentos. As investigações foram concluídas e o inquérito foi entregue para a Polícia Civil, sendo o caso remetido à justiça. A Polícia Civil concluiu o inquérito e remeteu isso para a justiça, onde o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis. A gente está acompanhando de perto esse caso e vamos ver se chega alguma outra notícia sobre isso. Até o presente momento a gente não ouviu praticamente nada sobre ela em si, né, Jairão? Sobre a Annalice, né? A gente tem falado aí, esse é o momento em que ela é capturada. É a última imagem que se tem dela, né? Pelo menos, e a gente não sabe se continua com vida ou não, né? Os familiares sempre têm esperança de que a pessoa esteja viva, mas precisa que as pessoas envolvidas, se comprovada sim a participação, que elas digam onde é que está a Annalice, né? De uma forma ou de outra, precisa dizer, né? Vamos acompanhar de perto esse caso aqui. Então, vamos lá.